Fernando, é isso aí pessoal, meu nome é Rafael Abreu, pra quem não me conhece O canal Papo Delivery Papo Delivery, enfim Começando mais um vídeo aí Hoje domingão, dia chuvoso E meu último dia de férias, amanhã começa novamente a labuta Quem não sabe, eu sou policial civil E vocês viram que foi autorizado aí uma porrada de vagas aí de nível superior Pra Polícia Civil de São Paulo Provavelmente a banca vai ser a Vunesp, como sempre, né E logo mais aí teremos o edital fresquinho aí saindo Muita gente tem vontade de entrar pra Polícia Civil e fica meio perdido, né Então os cargos que eu tô lembrando aqui Que vão sair com certeza investigador, escrivão e delegado E uma porrada de vagas pra escrivão de polícia Uma porrada pra investigador, mas é bem menos do que pra escrivão E eu vejo assim, eu, por exemplo, quando eu prestei o meu concurso De 2013, eu passei nos dois Mas eu dei prioridade pro concurso de escrivão O que acontece na maioria das vezes é as pessoas priorizarem o curso de investigador, né Por que, Rafa? Por que as pessoas preferem o curso de investigador? Eu acho que muita gente acredita que o investigador vai estar na rua o tempo todo Fazendo investigações mirabolantes, enfim Todo mundo tem uma falsa ideia do que faz um investigador de polícia E que o escrivão, na verdade, eles acreditam que vai ficar só digitando o que o delegado fala Que seria praticamente um digitador Não é bem assim, né O investigador, ele vai pra rua quando ele tá na chefia Se ele tiver no plantão, ele normalmente fica ali fazendo BO Assim como o escrivão Faz a recepção, a triagem ali das pessoas que vão fazer o boletim de ocorrência Encaminhamentos, né, chute não Encaminhamentos pros locais mais adequados Se for caso de BO, ele já orienta Enfim, até faz o boletim de ocorrência Já o escrivão, ele faz a investigação Assim como o investigador Só que mais na parte interna da delegacia Através dos sistemas policiais, entendeu Ofícios requerendo dados bancários Dados cadastrais das empresas E muito crime é rachado somente com os dados cadastrais Por exemplo, um estelionato Pra onde que o dinheiro foi? Pra onde ele foi transferido? Foi depositado? Quem é o proprietário daquela conta? Então, muitas vezes O escrivão mesmo já faz a investigação ali interna Mas, se precisar fazer alguma diligência na rua Quando o escrivão tá tocando o inquérito Ele vai fazer uma ordem de serviço ali assinada pelo delegado E encaminhar pra chefia de investigação Pra que os investigadores vão cumprir Seja mandado de prisão Intimação Então, o investigador entrega a intimação pra caramba O que pra mim é algo extremamente chato Porque imagina só Ficar indo em casa em casa Entregar a intimação como se fosse um carteiro Entendeu? E é uma profissão que acaba tendo um pouco mais de risco Porque você está na rua Você está exposto e tal Então, assim Se você está na dúvida Procura saber direitinho Eu já fiz um vídeo aí comentando A respeito das características aí Da profissão de escrivanato Eu aconselho fortemente É uma carreira bacana É uma carreira legal E... E que você acaba aprendendo muita coisa Entendeu? E é como eu sempre disse Quando eu estava escolhendo as minhas vagas A gente não vai ser novo pra sempre, né? Então, quando a gente é novo É bacana ir lá Cumprir uma ordem de serviço Um mandado de prisão Entendeu? Às vezes tem operação na delegacia Você está lá na buqueira Enfim Mas imagina você com 50 anos Tendo que acordar 5 horas da manhã Porque todos os mandados são cumpridos bem cedo, né? Você tem que pegar o vagabundo dormindo ainda E tendo que acordar bem cedo E pra correr atrás do... 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 E aí o que acontece? Você vai ficando velho Você vai ficando meio que encostado Na investigação Porque você já não tem mais aquele pique E aí você acaba fazendo uns serviços assim Que são aqueles serviços Cuidando de preso Que seria o que antigamente O carcereiro fazia Escolta É uns negócios assim Que não são tão agradáveis E eu particularmente Eu não gosto muito De ter contato com preso Eles chegam às vezes Ou são muito agressivos Ou chegam numa condição Extremamente Deplorável Às vezes Esses pessoas que São usuários de drogas Às vezes com algumas Doenças contagiosas Aí você tem que revistar o cara Enfim Tem que ficar O cara transferindo pra lá Levando pra cá Enfim Escrivão já é mais de boa Já é mais tranquilo nessa parte No plantão É correria pra todos os lados No plantão já É onde o O filho chora E a mãe não vê Porque lá é O delegado se lasca O investigador se lasca O escrivão se lasca Mas a vantagem De você estar no plantão Policial É que você não leva Trabalho pra casa Já Quando você está na chefia Tanto o investigador Quanto o escrivão Você vai acumulando O trabalho O escrivão vai acumulando Inquérito E às vezes Não consegue se desligar Daquilo O cara tá de férias Tá na folga Pensando Naquele prazo Naquela fiança Que ele não depositou No objeto Que ele aprendeu Que ele não lembra Onde está Enfim Já no plantão Você não tem Esse tipo de problema Tá certo Então pessoal Se você gosta Desse assunto Tem interesse Entrar pra polícia civil Deixa aí nos comentários Dúvida Onde estudar O que estudar Entendeu Os professores Os melhores professores Por exemplo Criminologia Ele cai muito Nos concursos Da polícia civil De São Paulo E eu recomendo Fortemente O curso Da delegada Mônica Gamboa De criminologia Não sei se ela vai Lançar pra esse Pra esse novo concurso Mas deve ter no site dela Já gravado algumas aulas E eu aconselho muito Por quê? Porque ela é quem dá aula Ela é uma das professoras Da Cadepol Entendeu? Então ela já dá um curso Muito bem explicado Bem direcionado Pra você gabaritar Todas as questões De criminologia Tá certo? Então Entre outros professores Que eu posso indicar Então se você tem Alguma dúvida Quer mais dicas Quer saber A respeito De alguma profissão Em específico Enfim Deixa aí nos comentários Que eu faço Vídeo gravando Tá certo pessoal? Mas Não deixe De aproveitar A oportunidade Né? Às vezes O cavalo Passa selado Uma vez na vida só E assim Embora o salário Não seja Essas coisas Se você tem A vocação Pra ser policial Você nunca mais Vai se imaginar Fazendo outra coisa Porque É outro mundo Entendeu? Você pode ver Que policial Costuma falar muito Dos assuntos Que ele vivencia Lá Coisas que normalmente As pessoas no geral Elas acabam não tendo Essa vivência Né? E a gente acaba falando muito Convivendo muito Com policial Conversando muito Com policial Enfim É Você pode ver Que o da Cunha mesmo O delegado da Cunha mesmo Ele tá com Com a faca e o queijo Na mão aí Pra virar um Um político Pra virar um youtuber Mas eu tenho certeza Que se ele não conseguir Voltar pra polícia civil É um negócio Que ele vai sentir falta Aí pro resto da vida Viu? Porque isso É como se fosse um vírus Meu Entra no nosso sangue Não sai nunca mais E E eu não imagino mais Fazendo outra coisa Embora muitas vezes Por raiva Pela falta de investimento Por causa do salário baixo Eu tenho vontade De emprestar Outros concursos Né? Quando eu penso assim Pô Não vou mais conviver Nesse ambiente Não que o ambiente Não que o ambiente seja bom É extremamente tumultuado Só você vê em uma delegacia À noite Que você vai ver PM entrando com o preso Parte chorando É briga de mãe com o filho É o ladrão Gritando na carceragem Enfim Aquela muvuca Mas você se acostuma Com isso de uma tal forma Que aí você pensa assim Pô meu Trabalho no escritório Um negócio meio Chato Né? Enfim É legal pessoal Então incentiva Vai aí acompanhando E se quiser mais vídeo Tá certo? Só comentar aí embaixo Se você gostou do vídeo Aí deixa aquele like Se inscreva nos canais Aí pra ter mais conteúdos A respeito do concurso Que eu vou informando por aqui E é isso aí pessoal Grande abraço Compartilha o vídeo Pra fortalecer Simbora Simbora